Espera aí, antes de atacar ou defender um candidato e acabar sem querer sendo chato, eu vou te lembrar de um fato. Você é o presidente da sua própria vida. Como está o seu mandato? Seus ministros, escolheu certo ou errado? Pra quem você pede conselho? Quem escolheu pra ficar do seu lado? Vamos falar de saúde? Você se alimenta direito? Respeito? Trata seu corpo com respeito? Ou sempre come ou bebe porcaria? Vai mais na feira ou na drogaria? Pratica algum esporte? Ou vive comendo gordura e está contando com a sorte? Economia. Como anda o seu financeiro? Ganha tudo honestamente? Declara totalmente? Ou dá umas pedaladas pra sobrar mais dinheiro? Gasta só o que ganha ou vive no vermelho? Alianças. Está sendo fiel às suas alianças? Honrando quem está com você? Com quem você combina coisas quando o seu parceiro não vê? E os que estão precisando mais? Por eles, o que pode fazer? O seu tempo e o seu dinheiro você está usando só com você? Meio ambiente. Está cuidando da água e do ar? Reciclando? Ajudando a não desmatar? Ou só está desfrutando? E não se preocupa com o planeta que vai deixar? Educação. O que você tem estudado? Tem aprendido novas coisas? Ou está estagnado? E a outra educação? Por favor, me desculpe, obrigado. Só pratica com quem interessa e nem tem praticado. E aquilo que você prometeu? Está cumprindo? Ou já esqueceu? Você faz tudo o que fala que vai fazer? Ou promete da boca pra fora e depois vê? Independente da sua fé, um dia alguém vai te cobrar. Será que você honra quem te elegeu? Se estivesse em saber como governar, marque um debate com Deus. Antes de começar a julgar ou votar de fato, lembre-se, você é o presidente da sua vida. Como está o seu mandato?